A cidade do Rio de Janeiro apresenta diferenciadas unidades territoriais para efeitos de planejamento e de controle do seu desenvolvimento urbano, segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município. Uma das unidades é a AP, Áreas de Planejamento. São cinco as áreas de planejamento. AP 1.1 Centro. AP 2.1 Zona Sul. AP 2.2 Tijuca. AP 3.1 Ramos. AP 3.2 Meia. AP 3.3 Madureira. AP 3.4 Inhauma. AP 3.5 Penha. AP 3.6 Pavuna. AP 3.7 Ilha do Governador. AP 4.1 Jacarepaguá. AP 4.2 Barra da Tijuca. AP 5.1 Bangu. AP 5.2 Campo Grande. AP 5.3 Santa Cruz. AP 5.4 Guaratiba. AP 5.3 García. AP 5.3 Barra da Tijuca. AP 5.3 Barra da Tijuca. Bairros. Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Militar. Olá amigos da WebTV Campo Grande RJ, no ar, Olhar Sobre a P5, um programa que tem como objetivo levar propostas de candidatos a vereador do Rio de Janeiro com Olhar Sobre a Nossa P5, que abrange a Zona Oeste do Rio de Janeiro, a nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos receber Bilico Paim do PMB, seja bem-vindo, e eu vou explicar como funciona o programa assim como eu tenho feito em todos. Cada candidato terá dois minutos para se apresentar para o público e logo após a apresentação teremos quatro blocos de tema com cinco minutos cada bloco. Então no primeiro bloco os temas serão segurança e transporte, então ele terá cinco minutos para falar sobre segurança e transporte, são os dois em cinco minutos. Logo após, o próximo tema será saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais, mais cinco minutos para debater sobre saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. O próximo tema será saúde e educação, o candidato também terá cinco minutos para falar sobre saúde e educação. E o último, cultura, lazer e meio ambiente. E ao final, ele terá mais dois minutos de considerações finais, tá? Lembrando novamente, todos os candidatos terão os mesmos temas e o mesmo tempo para debater sobre o tema, ok? É, candidato Belico Paim do PMB, você terá dois minutos a partir de agora para se apresentar ao público. Por favor. Olá, primeiramente, muito boa tarde. Boa tarde a você, meu ouvinte. Boa tarde a você que está nos ouvindo aqui diretamente da internet. Pedro, muito obrigado por essa rica oportunidade que vocês estão nos dando. Nós que somos moradores conhecemos de perto as mazelas, as falhas dentro das ONOES. A TV web que abre essa porta para cada um de nós, candidatos. Isso é muito bacana. Para que nós venhamos a expor qual a condição, o que nós estamos vendo, para que nós estamos vendo. Isso é muito bacana. Eu sou Berico Paim, nascido em Santa Cruz, moro em Campo Grande, desde os meus sete anos de idade. Então, conheço de perto as mazelas, as falhas, tudo aquilo que não foi feito e que merece ser feito. As nossas crianças, os nossos jovens, as nossas senhoras e os nossos senhores precisam ter alguém que leve a sua voz para dentro da Câmara dos Vereadores no ano de 2025. Eu sou Berico Paim e estaremos juntos nessa luta para que nós venhamos sair vitoriosos no dia 6 de outubro. Muito obrigado, candidato. Ainda tem um minuto, se quiser falar mais alguma coisa. Está tudo ok? Bacana, já que foi estendido, ainda tem esse tempo ainda. Então, quando eu falo que eu conheço de perto as falhas e as mazelas, é o que eu sempre deixo bem claro para os meus amigos. Só conhece a comunidade, só conhece a favela, quem de lá vem. Eu, como morador, sei muito bem o que posso representar para todo esse povo que tem acreditado, depositado essa ficha em mim. Então, eu vou para brigar, eu vou para cobrar, eu vou para fiscalizar. Precisamos ter alguém de verdade lá, dentro da Câmara dos Vereadores, que olha com um olhar carinhoso, com um olhar qualitativo, para que venha, sim, trazer as oportunidades que precisam dentro da nossa Zona Oeste. Muito obrigado, candidato. Já vamos para o primeiro tema, que é segurança e transporte. Sabendo que segurança é uma responsabilidade do governo do Estado, mas também temos que traçar planos a partir da nossa cidade do Rio de Janeiro, e cobrar da Prefeitura também, pontos que vão ajudar na segurança do Rio de Janeiro no geral. Sabendo disso, quais são os seus planejamentos de fiscalização com relação à segurança e transporte para a nossa AP5? O candidato terá cinco minutos a partir de agora. Pedro, é um tema muito importante hoje dentro do município do Rio de Janeiro. Quando se fala em segurança, o prefeito gosta de jogar para o governo do Estado. Mas, olhando a olho nu, eu só gosto muito da palavra pesquisa de campo. Eu fui a Cascavel e eu fui também a Serra, que fica no Espírito Santo. Lá, a Polícia Militar geralmente nem faz o trabalho de vigilância a todo momento. Quem cobra as áreas é a Guarda Municipal. O que precisa dentro do Rio de Janeiro hoje não é ficar no ping-pong. Joga para um, o outro joga para cá e nessa brincadeira quem sai perdendo é a sociedade. Então, temos que sim abrir concurso público para a Guarda Municipal, fortalecer a nossa Guarda Municipal para que ela possa sim ajudar a Polícia Militar no âmbito de segurança. Aí, fazendo com que a gente possa cumprir a Constituição, que é o direito da sociedade de ir e vir. Hoje, a população do Rio de Janeiro tem medo de andar às ruas. Seja cinco horas da manhã, seja meio-dia, seja dez horas da noite. Então, se você vai à faculdade à noite, você tem medo de perder algum bem. Se você sai de manhã para ir ao trabalho, você perde algum bem. Então, a Guarda Municipal tem sim o direito e a obrigação de cuidar desse cidadão. É um trabalho conjunto com a Polícia Militar. Se não tiver essa divisão de Prefeitura e Estado, com certeza quem vai sair ganhando no final é a sociedade, é o povo. E quando se fala também em transporte público, nós temos hoje uma precariedade dentro do município do Rio de Janeiro. Muitos ônibus ainda sem ar-condicionado. Nós conhecemos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro bate 40 graus com a sensação térmica de 50 graus no verão. É muito complicado para o cidadão que sai para trabalhar. É muito complicado para o estudante que sai para a escola e pega uma condução dessa. É muito ruim. Então, tem que ser um trabalho com seriedade, pensando no povo com carinho e atenção. Ah, hoje o BRT foi reformulado, está bacana, mas a gente precisa também dos ônibus que vêm de dentro dos bairros para ser o alimentador. Esses ônibus alimentadores ainda se encontram muito precários dentro do nosso município. Se fala ali dentro do São Jorge, que há muito tempo atrás tinha um 828 e hoje não tem. Então, a pessoa que mora lá em cima no bairro São Jorge, para chegar até Cesar de Melo, ela tem que percorrer, em média, 6 quilômetros. Então, esses ônibus alimentadores que precisam estar presentes nos bairros para ligar a esse BRT, ainda está em falta. Então, cabe a nós, vereadores, caso eleito, cobrar ao Executivo, fiscalizar para ver se tem ônibus de qualidade, porque também não pode sair lá jogando qualquer tipo de ônibus. Tem que ser um ônibus de qualidade, porque o povo merece, o povo paga por isso. Então, quando se fala em segurança, se fala também em transporte e tudo é interligado. Então, eu caso venha a ser eleito, com certeza estarei cobrando, estarei fiscalizando todos esses meios, seja na segurança, seja no transporte público. Obrigado, candidato. Ainda tem um minuto e cinquenta. Se quiser falar alguma coisa, completar. O que eu posso falar aqui é sobre elogiar o trabalho do BRT hoje. Por muito tempo andou abandonado aqui dentro da Zona Oeste, dentro que liga Campo Grande a Santa Cruz. Então, o BRT é um transporte que tem ajudado muito a população, que por anos ficou abandonado. E essa questão do alimentador. E quando se fala em transporte também, eu vi algo muito bacana, e eu ainda tenho tempo, em Cascavel, que é a questão da ciclovia, onde muitas pessoas deixam o seu carro dentro de casa, deixam de utilizar o transporte público para fazer o trajeto para o seu trabalho, dentro da bicicleta elétrica, no patinete. Isso é muito bacana, ajuda também o meio ambiente, né? Além de estar ajudando o meio ambiente, faz com que a condução, a própria condução fique vazia, e aí ajuda. Cada um vai ajudando no termo, né? Se eu posso ir de bicicleta para o trabalho, eu vou de bicicleta. Se eu só tenho meio de transporte, eu vou de meio de transporte. Então, você acaba equilibrando. Isso é muito bacana. E é o que está abandonado dentro da Zona Oeste. Mas, você vai em Bangu, você não vê uma ciclovia de qualidade. Você tem em Campo Grande, a ciclovia que nós temos aqui está abandonada, cheia de buracos, muitas das vezes até com lixo. Você chega em Santa Cruz, também não tem uma ciclovia de qualidade. Então, o que falta hoje, Campo Grande e Santa Cruz, é você fazer uma ligação bacana de uma ciclovia com qualidade, que é o que tem. Do Leme até o Pontal, que é muito bacana, que atende a toda a população ali. Eu costumo dizer da Zona Oeste Rica, né? Que é a Zona Oeste com uma infraestrutura de qualidade. O que falta dentro da Zona Oeste é uma infraestrutura de qualidade que tem dentro da Barra da Tijuca e na Zona Sul. Obrigado, candidato. Vamos para o segundo tema, que é saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. Nós gostaríamos de saber quais são as suas propostas com relação à fiscalização nos problemas crônicos com saneamento básico e fornecimento de serviços essenciais. E o candidato tem cinco minutos a partir de agora. Conforme eu falei no começo do vídeo, sou morado e nascido em Santa Cruz, onde ainda tenho familiares dentro de Santa Cruz, e sou cria de Campo Grande. E conheço de perto que tem alguns bairros ainda com esgoto a céu aberto. São 51 vereadores dentro do município do Rio de Janeiro. E o que mais se vê é pessoas ainda reclamando em pleno século XXI que a sua rua não se encontra asfaltada, que a sua rua não tem saneamento básico. Isso é muito ruim, né? Não é muito ruim para você trazer um visitante, é muito ruim para você convidar um familiar, é muito ruim para você adquirir ou dar continuidade a uma saúde de qualidade. Quando você não tem saneamento básico passando na sua porta, com certeza aquilo faz com que você venha contrair a má saúde. Você contrair uma doença, por quê? Os 51 vereadores não cobraram ao Executivo, não estiveram presente. Engraçado que para ser eleito eu tenho caminhado nas ruas, eu vou de porta em porta e sempre me apontam essa questão de... Está tudo abandonado. Então, quando se fala em questão de saneamento básico, eu procuro olhar logo para o ano. Estamos no ano de 2024. E por que essa tal rua ainda se encontra dessa forma? E aí você vai ver, pergunta ao morador quanto tempo tem essa rua. 20 anos, 15 anos e nada foi feito. E há relatos ainda que constam de repente no Executivo que essa rua ainda se encontra asfaltada. E aí você vai ver, tem um paliativo ali. Então, são esses tipos de coisas que eu estarei cobrando. Quando eu estiver presente, se graças nós venhamos a ser eleito, com certeza, se Deus quiser, estarei cobrando. Os vídeos que eu tenho feito, que eu tenho postado na internet, com certeza estarei dando continuidade para mostrar a você que estarei presente no ano de 2025, 26, 27 e 28. Pode ter certeza que é um compromisso que eu tenho com você de fazer um trabalho bem bacana. Chega de ser vereador, ficar dentro do gabinete e colocar assessores para ir até o seu devido lugar. Quem estará presente serei eu. O meu telefone pessoal eu tenho deixado sempre na minha rede social. Então, caso venha a ser eleito, com certeza o meu telefone continuará sendo o mesmo. Não fazendo igual os outros, que quebram o seu chip após a campanha. O meu telefone vai continuar sendo o mesmo, você vai ligar diretamente para mim. Isso faz com que a gente fique mais próximo, né? O candidato e o eleitor. Isso é muito bacana. É o que falta hoje dentro do Rio de Janeiro, uma transparência. Onde o eleitor vai ligar diretamente para o seu candidato, aquele que ele votou, aquele que ele depositou uma ficha, para falar, olha só, a minha rua ainda continua com esgoto a ser aberto. A minha rua ainda continua sem água. Quando se fala na questão do... Fornecimento de serviços essenciais. Serviços essenciais. Hoje tem a comunidade do Vilar Carioca. A comunidade do Vilar Carioca hoje padece de água. Eles ficam ali, no ano tem 12 meses, se bobear, 8 meses sem água. E é inadmissível uma comunidade com aquele tamanho ficar sem água. Ali há pessoas que precisam de água, há crianças que precisam de água para que venha manter a sua saúde. E hoje ainda você encontra, dentro do próprio bairro, muito tempo sem água. Não cabe, não é, foge da jurisprudência, não vamos dizer assim, de um vereador, da alçada de um vereador. Mas com certeza o vereador ele cobrar para mostrar para um estadual que de repente possa ser do mesmo partido que ele. Falar assim, ó, temos que tomar uma atitude. Daqui a dois anos você vai voltar aqui, você vai me pedir minha ajuda para estar pedindo voto aqui dentro desse bairro. Então cabe a você pedir o fornecimento de água, cabe a você ir na empresa para que venha consertar, para que venha agilizar, porque o morador merece esse respeito, o morador merece esse carinho, o morador merece essa atenção. Saber o porquê que não chega água na ponta final do consumidor. Então, são dois pilares do vereador, é cobrar e fiscalizar. Então, se eu tenho que cobrar, ao mesmo tempo eu tenho que fiscalizar. E com certeza, é o compromisso que eu tenho falado direto nas minhas redes sociais, que eu vou ter com o morador, que eu vou ter com o povo. Quem é morador, quem é cria, sabe muito bem onde se encontram as mazelas, sabe muito bem onde se encontram essas falhas. Então, com certeza, eu quero ser a voz do que a Zona Oeste precisa. Quando eu falo de Campo Grande e Santa Cruz, eu falo também Bangu. Falo Bangu, falo Senador Camará, falo Realengo. O nosso povo padece, o nosso povo precisa de alguém de verdade. Chega dos mesmos. Está na hora de a gente renovar, está na hora de a gente tocar, está na hora de gente da gente. Eu mereço essa oportunidade e eu preciso dessa oportunidade. Obrigado, candidato. Lembrando a você aí de casa, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Você pediu para que nós viéssemos apresentar políticas públicas para vocês. E nós estamos aqui, única e exclusivamente, para mostrar a você que a Web TV Campo Grande está engajada em fazer isso acontecer. e trazer aqui, num momento tão... É um marco, né? Como eu já falei, todas as eleições são sempre um marco. E esse aqui é um marco também para a Web TV Campo Grande RJ, né? Nós estamos trazendo candidatos a vereador do Rio de Janeiro que estão olhando para a nossa AP5, a nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro, com um olhar de carinho, de amor e apresentando propostas para você que ainda não decidiu em quem vai votar. Então, olhem com carinho para o nosso programa Olhar sobre a AP5, que é um programa muito importante para você que é aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que ainda não decidiu em quem vai votar. Tá ok? Muito obrigado por você aí de casa, que está nos acompanhando desde já. E vamos para o próximo tema, que é saúde e educação. Nós queremos saber quais são os seus projetos, propostas sobre saúde e educação. E o candidato tem cinco minutos a partir de agora. Pedro, quando se fala em saúde, é aí que eu começo o Mundo na Política. No ano de 2018, minha mãe entra na fila do CISREG, porque, através de alguns exames, foi constatado que ela precisava fazer uma cirurgia para ontem. E esse para ontem demorou dois anos. Em 2020, ela descobre que ela perde uma de sua vista, de sua visão, na verdade. E ali, todos paramos, analisamos e procuramos entender o porquê de uma fila tão demorada dentro do município do Rio de Janeiro. Um município esse tão rico, que poderia ser um diferencial em todo o Brasil. Quando eu vi minha mãe perder uma de suas vistas, eu falei, é agora que eu entro no jogo, porque eu não quero que mais ninguém, mais ninguém venha a acontecer isso. A fila do CISREG hoje, muitas das vezes, é o tal do conchavo, é o tal do conhecimento. E o que falta dentro do município é uma transparência legal. E ali eu prometi para mim mesmo, nasce um projeto dentro do meu coração de vir para o mundo da política e fazer com que essa fila ou ela venha a diminuir, ou essa covardia e dia. Ah, que eu conheço o fulano, que eu conheço o Beltrano, e eu vou te encaixar na frente. E as pessoas que se encontram na fila, que não conhecem ninguém, continuam lá atrás. E aí faz com que pessoas venham a falecer, pessoas venham a perder uma de sua visão, pessoas venham a ser amputadas, algo que poderia ter sido resolvido. E ali eu falei para mim mesmo, bom, agora eu quero entrar nesse jogo, eu quero brigar, eu quero fiscalizar, eu quero cobrar ao Executivo. Se não tem condições de fazer no serviço público, que faça em parceria com o serviço privado. O que não pode é a pessoa perder uma visão, o que não pode é uma pessoa ser amputada, o que não pode é uma pessoa ficar de cama porque não fez uma operação de sua coluna, de uma hernia de disco. Então a saúde hoje no Rio de Janeiro está muito precária. Então quando eu falo que eu gosto muito da pesquisa de campo, é que eu vi dentro de Cascavel a saúde funcionando. E ali eu achei muito bacana. Engraçado, né? Eu do Rio de Janeiro ter que bater palma para o serviço que rola dentro do sul do país. Lá eu vi a saúde funcionando, lá eu vi a educação funcionando. Meu filho ficou lá por dois anos. Então quando você conhece outros lugares, quando você faz essa pesquisa, você fala assim, o porquê de não ter dentro do município do Rio de Janeiro? Um município esse que recebe pessoas do mundo inteiro. Um município esse que recebe dinheiro do mundo inteiro. Um município que poderia ser muito rico. Então alguma coisa está errada. E aí a gente tem dentro do Rio de Janeiro 51 vereadores que são eleitos em cada eleição e muitos ficam quietos. O porquê? Então esse porquê eu falo com você, eleitor. Chegou a hora da gente mudar. Não tem como hoje dentro do Rio de Janeiro um candidato ficar 12, 16 anos, 20 anos. Sabendo que uma fila do CISREG, que cabe ao executivo e que permeia pelos vereadores as pessoas ficarem na fila. Um vizinho meu, ou até dentro da minha própria casa, como foi o lance da minha mãe, perdeu uma visão, um vizinho meu ficar amputado. Então cabe da gente cobrar de verdade. É por isso que eu falo que eu preciso dessa oportunidade para que eu venha fazer esse trabalho de fiscalização e cobrança dentro da fila do CISREG em relação à saúde. Quando se fala em educação, já estendendo, conforme eu falei, a pesquisa de campo que eu fiz dentro do sul do país, no estado do Paraná. É uma educação de qualidade, onde as crianças aprendem de verdade. Aqui no município do Rio de Janeiro está essa questão do passar direto, aprovação automática. O que eu acho um erro. A gente vem de uma geração que para passar, você tinha que estudar, você tinha que se dedicar. E hoje você pega umas crianças com 12, 14 anos que não sabem nem ler. Isso muito me incomoda. Eu sou formado em história. Hoje não atuo dentro de sala de aula, mas se eu atuasse dentro de sala de aula, eu jamais permitiria que um aluno passasse para uma próxima série sem saber alguma coisa. Porque isso lá na frente iria chegar até mim. Por que eu deixei esse aluno ser aprovado se ele não está para preparar? Então, falta termos sim um secretário de educação que cobre, que busque entender o porquê e que faça com que esse professor venha trabalhar com dedicação, venha ser bem remunerado para trabalhar com mais vontade. É isso. Obrigado, candidato. Lembrando, e eu tenho falado isso em todos os programas, que a Web TV Campo Grande RJ não tem ligação nenhuma com nenhum partido. Eu já falei, o único objetivo aqui é levar para você informações dos nossos candidatos, propostas, como eles vão fiscalizar, como eles vão manter esse projeto de fiscalização com relação às propostas como vereadores. E também, sempre bom informar, não foi o caso em questão, mas não serão aceitos nenhum tipo de ofensa a nenhum candidato ou a algum partido, seja ele qual for. Tá ok? Último tema, candidato. Agora que estava ficando bom. Cultura, lazer e meio ambiente. Nós queremos saber quais são as suas propostas, qual é o seu planejamento com relação à fiscalização na cultura, lazer e meio ambiente. O candidato terá cinco minutos a partir de agora. Pedro, vou tentar fazer um resumo em relação à cultura, lazer e ao esporte. Eu sou morador de Campo Grande há 30 anos. Cheguei aqui com 7 anos. Eu vim de Santa Cruz. Então, quando eu falo desse único pedaço da Zona Oeste, estendendo ali para o lado de Bangor e Relenco, conforme eu falei, mas voltado para onde eu conheço 100%, falando-se em cultura, a gente encontra-se tão abandonado quanto a infraestrutura. Você pega os artistas hoje de Campo Grande e de Santa Cruz que surgiram aqui, se você fizer uma pesquisa, você vai entender que muitos deles não estouraram aqui, não se formaram aqui, melhor dizendo. Muitos deles tiveram que sair desse âmbito, desse pedaço, Zona Oeste, para fazer um curso na Zona Sul, para se preparar na Zona Sul, na Zona Norte, porque lá é o berço, lá há oportunidade. Você pega hoje dentro da Cidade de Deus, você tem a Cufa. Você pega hoje no Vidigal, você tem o Nós do Morro. Você pega hoje ali na área de Parada de Lucas, você tem o Afro-Reg. E o que nós temos hoje de social dentro da Zona Oeste aqui? Nada. Então muitos dos talentos hoje dentro de Campo Grande ficam perdidos. São pais que não têm a oportunidade de pagar uma passagem, de pagar um transporte, para que esse jovem talentoso possa chegar a essas ações sociais muito grandes, muito importantes hoje dentro do Rio de Janeiro. Mas para chegar um filho de alguém que mora dentro de Sepitiba, para chegar na Cufa, para chegar no Nós do Morro, para chegar no Afro-Reg é muito ruim. Então para se preparar nós temos que, de repente eu como vereador pode ter certeza disso, eu vou tentar fazer um contato com o responsável da Cufa, com o responsável do Afro-Reg, com o responsável hoje do Nós do Morro, para que possa chegar na Zona Oeste. Nós temos muitos talentos aqui. Campo Grande hoje consta com 350 mil pessoas, Santa Cruz 220 mil pessoas. Como que a gente não tem um projeto desse de qualidade com essa estrutura? Para que nós possamos revelar esses talentos aqui. Então a gente precisa sim ter um projeto social bem bacana dentro da Zona Oeste, para que nós possamos revelar outros Ferrugens, outros Majora RD, outros Califa, que é de Palmares, outras Érica, que é do Basquete, outras Clarissa, quando se fala em esporte, né? Érica é do esporte, Clarissa é do esporte, entre outras pessoas que surgiram dentro de Campo Grande, mas que muitas das vezes saíram daqui, para pegar oportunidade em outros bairros bem distantes da Zona Oeste. Lazer e meio ambiente. Lazer e meio ambiente. conforme eu vim falar. Está tudo abandonado aqui dentro da Zona Oeste, falta um olhar mais atencioso, para que nossa população, para que nosso povo, para que nosso bairro venha a ser uma referência dentro do Rio de Janeiro. Campo Grande cresce em número de pessoas, absurdamente, assim como Santa Cruz. Então nós precisamos sim trabalhar o meio ambiente, para que lá na frente nós não venhamos sofrer. Então é preciso ter esse olhar, o olhar de um vereador, o olhar do executivo, para que a gente não venha a se perder. Não só na Zona Oeste, né? Porque se se perder nesse único pedaço aqui, com certeza vai envolver todo o Rio de Janeiro. E aí quem sai perdendo é a nós. Somos nós, toda a população do Rio de Janeiro. Então falta ter sim uma atenção voltada para o meio ambiente, para a questão do esporte, para a questão em todos os âmbitos que a gente precisa equilibrar, fazer o equilíbrio, né? Isso é muito bacana. Tem mais um minuto ainda, candidato, se quiser concluir. Tem outro tema que tu falou. Lazer, meio ambiente e cultura. Lazer, né? A questão do lazer hoje. Eu tenho filmado, tenho mostrado nas minhas redes sociais, muitas praças abandonadas ainda. Foi inaugurada recentemente o parque, né? Que tem agora um parque dentro da Zona Oeste, que foi muito bacana, por sinal, mas que falta ainda envolver e trazer melhorias para essas praças que se encontram abandonadas. Quando eu não quero ir ao parque, eu fico na praça próxima da minha residência. Então essas praças precisam sim ter uma atenção, ter uma iluminação, ter um olhar atencioso, onde se a gente melhorou o parque, trouxe o parque, trouxe uma qualidade, trouxe um local de entretenimento para todo esse povo da Zona Oeste, que liga a Bangu, a Santa Cruz, a Sebitiba, a gente precisa também cuidar dessas praças também, para que esse morador possa se sentir feliz. Opa, eu tenho uma praça de qualidade, eu tenho uma praça com um olhar bacana, eu tenho ali um esporte para que essas crianças possam estar envolvidas e não ficar no meio da rua. Isso é muito bacana. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado você de casa que ficou nos assistindo. Como eu já disse, esse programa é muito importante para você que ainda não definiu, não decidiu em quem você vai votar como vereador. Aqui nós estamos trazendo candidato a vereador no Rio de Janeiro, que tem um olhar sobre a nossa P5 com mais carinho, que é a nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde nós estamos inseridos. Então você, que ainda não sabe quem votar, assista os outros programas, assista esse programa também, olhar sobre a P5 é muito importante. E como foi dito no início do programa, o candidato Belico Paim terá dois minutos para as considerações finais a partir de agora. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você, meu eleitor da Zona Oeste, da Zona Norte, eu sou Belico Paim, tenho 38 anos, sou formado em História pela Unirio, tive essa grande oportunidade e essa oportunidade de educação que eu quero levar para você através de um curso preparatório 100% gratuito. A Zona Oeste precisa disso. Tem muitos jovens, muitos talentos aqui que não podem mais ser perdidos. Eu sou Belico Paim e quero ser a sua voz dentro da Câmara Municipal a partir do ano de 2025. Quero poder contar com você, quero ter essa oportunidade. Chega deles, já estamos cansados. Eu sofri na pele o que é ser abandonado, seja pelo poder público, seja por N coisas. Então, eu preciso ter essa única oportunidade para fazer um diferencial dentro do município do Rio de Janeiro. Quero fazer com que esses jovens, essas crianças possam ter uma oportunidade. Sei que muitas mães hoje se encontram sozinhas nessa luta. E eu quero estar junto com elas para poder fazer com que o seu filho venha a ser uma referência dentro da nossa querida Zona Oeste, dentro da nossa querida Zona Norte. Eu preciso de você para que juntos possamos fazer um trabalho bem bacana dentro do município do Rio de Janeiro. Não tenho nenhum familiar na política, não tenho nenhum padrinho dentro da política. Sou eu sozinho juntamente com você para que juntos venhamos fazer um trabalho muito incrível. Bora, bora para cima. Miri Kupaim, diretamente da Zona Oeste. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado você de casa. E até o próximo Olhar sobre a P5. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Pedro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.